Há dias assim Que nos deixam sós A alma vazia A mágoa na voz Gastamos as mãos Tanto as apertamos Já não há palavras Foi de tanto as calarmos Há uma canção Que não te cantei Versos por animar poemas Que nunca inventei Quem nos pôs assim A vida a chegada Quem te me levou Roubou a minha alma Mas de ti Não sabe nada Que nunca inventei Que nunca inventei